Então fala torcedor Alvin, rubro torcedor do Náutico O Tibu está classificado para a semifinal do Campeonato Pernambucano de Futebol 2024 É minha gente, o Náutico venceu a equipe do Afogados por 2x0 E com esse resultado chega para a semifinal do Pernambucano para enfrentar a equipe do Retro Mas antes de tudo já convido a você que está chegando agora a deixar aquele like A se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e se possível deixa teu comentário Quero saber sua opinião a respeito desse jogo e também baseado no que eu vou falar da minha opinião Pois bem galera, o Náutico começa trazendo grandes oportunidades no primeiro tempo Mas até então estava difícil de furar o bloqueio feito pelo técnico Pedro Manta do Afogados Então o Náutico foi se desdobrando, foi tentando, foi criando chances E a equipe do Afogados só chegou uma vez com perigo ainda no primeiro tempo Com 35 minutos de jogo Então é muito pouco para uma equipe que queria uma vaga para a semifinal no meu ponto de vista E o Náutico vai crescendo, vai criando oportunidades, vai buscando, sendo dominante na partida E na minha opinião no primeiro tempo termina cerca de 80% o Náutico dominando o jogo E 20% para a equipe do Afogados E tanto é que o Náutico sai vitorioso no primeiro tempo Com o gol do Patrick Alain Um chutaço, uma bomba Fazendo o gol, abrindo o placar, fazendo com que o Náutico fosse voltar para o segundo tempo Com a vitória parcial por 1x0 O Náutico fez um jogo, na minha opinião, não foi um jogo bom Mas foi o suficiente para vencer e se classificar Também temos que entender que do outro lado estava uma equipe do Afogados Uma equipe até inteligente no seu sistema de jogo Porém, a gente quando vê, quando olha para o lado técnico Dificulta muito, gente, dificulta muito mesmo A gente sabe que é um peso de uma semifinal Há uma responsabilidade muito grande E mesmo assim, o Afogados está de parabéns do meu ponto de vista Conseguiu chegar longe nesse campeonato pernambucano Para a equipe que subiu da Série A2 Conseguiu chegar a umas quartas de final Para mim foi muito vitoriosa a campanha do Afogados E o Náutico, sem ter nada a ver com isso Aproveitou, tentou chance no segundo tempo Mas no segundo tempo o Afogados dá uma acordada para o jogo Tenta criar oportunidades Porém, nada de conseguir furar o bloqueio Emitido ali pelo técnico Alan Al no segundo tempo Então, fica aquele jogo, né? Parelho, meio morno Até que, nos acréscimos Talicinho se joga na área Na minha opinião, até antes da área Cai dentro da área E o juiz marca o pênalti Dá cartão amarelo para Talicinho Dá cartão amarelo para Alan Al E marcou penalidade Mesmo consultando o VAR Enfim Enfim, situação Que o Náutico Sem ter nada a ver com isso Foi lá, o Paulo Sérgio Faz o gol Faz aquele gesto obsceno Para uma torcida rival aqui do estado de Pernambuco E, consequentemente, é expulso, né? Eu não sabia que isso fazia com que o jogador fosse expulso Pensei que só seria advertido com cartão amarelo Mas eu não sei que nota arbitragem vai emitir a respeito Ou até se foi um comunicado da CBF Para que, caso alguma coisa desse tipo acontecesse O jogador teria que ser expulso Eu não sei A regra para mim Até o que eu sei sair No máximo, a advertência é para o cartão amarelo Mas foi o que aconteceu, né? Então, o Náutico consegue a vitória Por 2x0 Um resultado importantíssimo para o Tibur Vencer o jogo Vai enfrentar a equipe do Retro No próximo confronto Na semifinal Ida e volta, né? O primeiro jogo no Estádio dos Aflitos O segundo jogo lá na Arena de Pernambuco Porque o Retro fez uma campanha melhor do que a do Náutico Então, o Tibur agora vai jogar na próxima terça-feira Pela Copa do Nordeste E depois aguardar aí essas semifinais Ter classe contra o Sport também pelo Copa do Nordeste Então, jogos decisivos aí Que o Náutico vai ter nesse decorrer Dessa temporada, né? Então, importantíssima vitória do Tibur Jogou o suficiente para vencer E, consequentemente Traz dentro de si A vitória A alegria Um objetivo de chegar na semifinal E de tentar brigar Pelo título do estadual Então, torcedor Se você gostou do nosso comentário Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E compartilha nosso vídeo Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu!